Música Campistas e turistas participam da tradicional festa de Santo Amaro no norte do estado. O evento é uma maneira de divulgar o cristianismo e acontece há quase 300 anos. Toda essa tradição agora no VT. Em Santo Amaro a fé supera a distância, a dor e até mesmo a dificuldade financeira. Milhares de fiéis vão ao distrito todos os anos no dia 15 de janeiro para homenagear o padroeiro da Baixada Campista. O caminho de Santo Amaro e a cavalhada manifestação cultural que relembra a Idade Média são as principais atrações da maior festa religiosa do norte fluminense. O professor de educação física Júnior Japa é um dos romeiros que há três anos participa do percurso de 39 quilômetros do caminho de Santo Amaro. Ele se prepara com exercícios físicos para aguentar firme o pique da caminhada. Fui a primeira vez de brincadeira e agora já tem três anos que eu vou constantemente ou caminhando ou correndo para Santo Amaro. As pessoas fazem essa devoção através dessa caminhada como uma forma de homenagear e de prestar todo o seu respeito a este santo que eles devotam como milagreiro. A festa dura cinco dias e durante este período muitos comerciantes aproveitam a data para vender velas, fitas e imagens com reproduções do santo, o que movimenta a economia da região. No site da Prefeitura de Campos, www.campos.rj.gov.br, é possível encontrar a programação completa da festa.